Fala galerinha do canal TutuGames Hoje é aqui mais um vídeo de FIFA Mobile Hoje é que vai ser FIFA Mobile Bom Bom, 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 bom Caraca, mano Caraca Será que já dá pra fazer Essa placa aqui? Olha essa Ih, deu galerinha Ih, deu, 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 deu Deixa eu ver aqui Coreia Chegueiro Coreia de Munique É o Kenchan Té, 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 té Té, té Como de novo? Vem, tá Ei galerinha, já comecei o vídeo Muito bem Vamos a ver o top Tirar esse aqui Colocar um Cadê? 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 Colocar 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 Bué Ué 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 Eu não tô entendendo, eu tô no 92 Caraca Que beleza É, mas ele tinha mais orelhão, né? Tá meio solinho aqui Tá cor Tá Vou colocar aqui Não Não, não, galera Não Pega aqui a conquista, né? Fazer tudo aqui rapidinho e já volto Bom, voltei aqui Já terminei tipo as coisas Vamos botar Oxe, já Pronto Faz os eventos Não, 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 não Volta, volta, volta Vou colocar aqui Oh O do Não Tá de sacanagem Tá de sacanagem Não Não Sabia, não Já vai espalhar agora Não tem como colocar esse cara pra vender, não? Bom Bom É, bora aqui no valor nacional Fazer tudo aqui Fazer tudo aqui O que? O que? O que? O que é assim? 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 Descobri Finalmente É tão fácil ser feliz Com você eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar É só fazer isso Eu vou ficar Completion Eu vou ficar Se eu comprar com dinheiro, será que tem mais chance? Se eu comprar com dinheiro tem mais chance? Francês, segundo atacante, é o Benzema Ainda tem o Benzema? Só falta o Benzema Se eu for... BC, Barcelona É o Budogão? Caraca! Budogão? Da Bélgica? Não sabia Curiosidade aí pra quem não sabia que o Budogão é da Bélgica? Alemanha Alemanha Alemanha? Eu não sabia não Sinceramente eu não sabia Não sabia Nunca soube e nunca saberei Correr e cantar Correr e cantar Correr e cantar Correr e cantar Encerra de um bregão Olha Eu também ensino Correr e cantar Seja inútil Que ninguém precisa saber Mas... Tá ai Queria saber? Não! Não tem problema Agora tu sabe Agora tu sabe Vou voltar aqui pro valor nacional Se a partir da segunda conta E agora? É, Deus, porque eu não Lascar Fazer o treinamento Treinamento Treinamentinho bonitinho Olha aqui, né? Vamos conquistar As esferas do bregão Correr e cantar As esferas do bregão Vamos viver Correr e cantar As esferas do bregão Veja o bregão bom Vamos conquistar As esferas do bregão Veja descobrir Correr e cantar As esferas do bregão Veja o bregão bom Eu não sei cantar A música é muita emoção Correr e cantar Será? Será? 3 2 1 Entendeu? Ué, cadê as esferas? Mais daqui? Ué verão Que dedo é Estas? Ah, foi? Lão vai Um prism Paco de balão nacional Vamos conquistar as esferas do dragão Correr e cantar as esferas do dragão Descobrir Correr e cantar as esferas do dragão Agora já começar a fazer o gol Não conversa não Descobrir Vamos conquistar as esferas do dragão Correr e cantar as esferas do dragão Peguei Esse zagueiro aqui já parece ser bom Não sei pronunciar o nome dele Eu não quero falar o nome desse jogador Bom Kim Kim Jong Espreia dele aí Tá brigando todo mundo igual um caramba Só que uma hora já perdeu a bola Cadê o Espreiante Que não é da zaga Aí ele Metei ali a caneta Foi a caneta? Não 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 Analfabeto futebolista E aí E aí A primeira rodada Será que ele vai aparecer mais? Não vai ser envolvido Isso junto Começou a aparecer Só agora Unos Os três episódios Só ele começou a aparecer Sacanagem Descobri Vamos conquistar Ixi Quase Quase Não peguei Não peguei Vai Descobri Dá o carrinho Dá o carrinho Acabou Bom Valeu galera Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Tchau